O que foi, pingo de gente? O que foi, pingo? O que foi? As coisas da Fernanda estão ali, que ela tem que vir buscar. O que foi, galota? Oi, amores! Hoje é domingo e mais um trecho aqui do vlog pra vocês. Estamos fazendo churrasco. Fiz uma farofinha. Meu amor fez uma maionese. O que está a Valentina? Mal. O que está no chão? Meus amores. E aqui tem carne, linguiça e drumete. Vamos cabeliscando. Não vou nem comer com arroz, só pra ficar beliscando mesmo no churrasco. Gente, como essa garota está crescendo, o andador já está... Como a Valentina está crescendo bastante, o andador agora já está no terceiro. Quem diria? Quando eu coloquei ela no andador, estava no primeiro e olha lá. Estira a mãozinha daí. Não pode. Olha pra mamãe. Não pode, tá? Bom dia, meus amores. Hoje é quinta-feira. Oi. Estou aqui com a minha princesa. Meu amor hoje está de folga e ele está na rua hoje, gente. Vamos comprar um teste de gravidez. Eu já estou há alguns dias atrasada. E um dia desses eu dei um vacilo, né? Mês passado. Em fevereiro. Esqueci de tomar o remédio um dia. Um dia que minha cunhada veio aqui em casa. Aí, quando vem visita aqui em casa, fica tipo horas e acaba que a gente esquece do mundo. Aí, tipo, ela veio e eu sempre tomo o meu remédio à noite. E acabou que eu esqueci. Aí, no dia seguinte, logo de manhã, a gente namorou. E aí, a minha menstruação era pra ter descido no máximo terça-feira. Mas, não desceu. E aí, meu amor foi comprar um teste e vamos fazer e eu estou com medo. Minha filha vai fazer um ano ainda. Esse mês, agora, dia 25 de março, ela faz 11 meses. Gente, sério. Estou com medo. Mas seja o que Deus quiser. Se o papai do céu falou assim, não, vai ter, então eu vou ter. Todavia, seja feita a vontade de Deus. Mas, confesso, eu estou com medo. Amores, graças a Deus. Uf, que susto, gente. Ó, gente, graças a Deus. Só um só. Gente. Gente, que susto. Que susto. Agora, pra eu ficar mais atenta, eu vou mudar o horário do remédio. Vou tomar logo de manhã. Assim, quando acordar, é porque quando eu comecei a tomar o remédio, eu comecei a tomar o remédio à noite. Então, eu fui mantendo todos os dias no mesmo horário. Mas, cara, desse bendito dia, eu esqueci. Sério. Eu nem me liguei. Mas, agora, eu vou mudar o meu horário de remédio. Assim que a minha menstruação descer. Aí, na semana que vem, eu vou começar agora a tomar de manhã. Todo dia de manhã, na hora do café. Porque, pra tomar outro susto desse, gente, seja feita a vontade de Deus. Lógico. Quando ele quiser que venha, amém. Mas, pela vontade humana, eu não quero por enquanto. Por enquanto, não. Lógico que, pode ser... Eu nunca me vi mãe de três. Na verdade, eu sempre quis ter, tipo, mais um. E foi a Valentina. Mas, mãe de três, eu nunca tinha me visto. Mas, sendo a vontade de Deus, como ele prometeu há pouco tempo, que eu teria um menino. Aí, seja feita a vontade dele. Mas, tomara que demore só pelo menos um pouquinho mais. Só pelo menos pra Valentina. Sei lá, fazer uns dois, três anos. Mas, seja o que Deus quiser. Mas, porque agora eu vou tomar cuidado redobrado. Vou. Amores, chegamos em casa. Fala oi pras tizas, os titios, tá? Já tirou o lacinho do cabelo. Oi, princesa. Cadê a princesa? É, fomos comprar as coisinhas do mês... Do mês-versário, não. Fomos comprar as coisinhas do aniversário de um aninho dela, né, amor? Forminha. Agora, eu vou tomar um banho. E aí, quando tomar um banho, eu mostro pra vocês o que que eu comprei. Agora, eu vou mostrar o look que ela foi hoje. Tá sério? Olha que a beijita, Jara. Que menina, a Shelly. Meu Deus do céu. Olha isso. Deixa eu ver. Vai. A casa já está decoradinha de Páscoa. Depois eu vou mostrar pra vocês. Não, sim. O papai da Valentina já tá tirando a roupinha dela, que ela já tá enjoadinha. Então, ela tá com esse sapatinho que a irmã dela deu pra ela no Natal. Shortinha jeans. Body bem blogueira. Não, mini influencer. E ela estava com o laço do Flamengo que eu fiz pra ela, ó. Oi. Oi, Bogueira. Blogueirinha. Eu tenho suadas. E olha o look. O papai botou pra mostrar o look, ó. Mini influencer. Linda. Tá chorando de mentira? E aí, ela tava com esse lacinho aqui. Amores, comprei esse Pascale. Trufado de chocolate. Na loja das americanas. Foi 20 reais. Aí, eu comprei pra gente lanchar. Comprei duas caixas de forminhas. Que a Fernanda pediu essa forminha aqui fechada. Então, comprei duas caixas. E comprei aqui um fio de juta. Isso aqui é pra eu fazer minhas coisas de artesanato, decoração. Logo, logo, vocês vão ver no meu Instagram. E no Instagram da Valentina. O que é que eu vou fazer isso aqui. Então, aguardem. São pras fotos fofinhas. Mas também pra artesanatos também. Então, vamos lá. Eu deixei as notinhas de tudo aqui pra falando pra vocês. Ó, 29. E 90. Se chama Forminha Princesa. E contém 30 unidades. Eu mandei foto pra Fernanda perguntando qual tipo de forminha que tinha que ser pra festa de um ano da Valentina. E aí, a Fernanda falou que tem que ser essas aqui fechadas. Florzinhas, tá vendo? Então, eu comprei esse formato. Aí, o pacote vem com 30 forminhas. E se chama Princesa. Custou 29,90. E a rosa também. Depois, só vou desamassar aqui. Que a dona Valentina já bateu na caixa. Ficou batendo, futucando a caixa. Aí, amassou a caixa. Então, rosa e azul. Então, esses são pra festa de um ano dela. Comprei fecheclé. Comprei 10 unidades. Que é pra fazer, ó. Simples. De 12 centímetros. Que é pra fazer os porta kitkets. Então, comprei fecheclé. Deixa eu ver quanto que eles custaram. Esse rolo de fio de juta custou 5,30. Ah! A forminha, uma custou 29,90. Que foi azul. E a rosa custou 32,90. Ó. Na casa da boneca, eu comprei essa vela. Eu ia mandar fazer. Só que eu preferi eu mesma fazer em casa. Aí, eu comprei essa vela. Ela foi 7 reais. Ela é de biscuit. Aí, eu comprei o pavio. Também. Também. O pavio custou 3,20. Esse pacote aqui com vários. A base de acrílico custou 0,60. Essa massa de biscuit pra fazer a base da vela do aniversário da Valentina. Aí, essa massa de biscuit custou 2,40. Ela é pequenininha, ó. Vem 90 gramas. Aí, agora só vai ficar faltando o aplique da boneca que eu vou fazer a festa dela. Não tinha o tema. Tinha dela baby. Mas eu não queria baby. Eu queria normal. Aí, agora eu vou esperar chegar pra comprar o aplique. Uma dica. Vai sair muito mais barato. No Mercado Livre, eu tava vendo que tava 60, 40. Fora o frete. 70 reais. Aí, pra encomendar, tava 60 reais a vela. E eu gastei pouco. Então, uma dica. Porque o aplique, tá 4 reais o aplique de biscuit. Então, eu vou ensinar a fazer essa vela pra vocês também economizarem dinheiro em casa. O fecheclé, eu comprei 10. Deu 3 reais. Todos eles. Os 10 deram 3 reais. Comprei um durex normal. 3,40. Porque preciso pra fazer, montar cenários de fotos. Então, eu comprei. E aqui. Esse aqui foi na loja Pintando e Bordando. Onde eu compro as fitas da Valentina. Fitas pra fazer os laços dela. Que praticamente todos os laços de cabelo da Valentina sou eu que faço. Alguns ela ganha de presente. Quando eu estava grávida. Mas, 90% dos laços dela sou eu que faço. Então, aí eu comprei isso aqui lá na loja. E esse rolo aqui. Na Pintando e Bordando. Custou R$ 17,90. Aí, ele é uma fita de juta. E eu vou fazer a árvore. É... Osterbal. Osterbal. Bão. Osterbal. Sei lá. Da Valentina. De Pásco. Árvore de Pásco. Então, eu comprei essa fita aqui pra decorar a árvore. Foi R$ 17,90. Ó. Fita de juta. Poá. E ela tem 4 centímetros de largura. Por 10 metros de comprimento. Então. Logo, logo. Vem vídeo de decoração de Páscoa aí. Aqui no rack, eu coloquei algumas decorações. Ó. Só que não vai ficar assim. Oficialmente, não vai ficar assim. Eu vou colocar alguma coisa aqui. Pra tirar esse todo branco. Eu tenho lá em cima um casal de coelhinhos que eu fiz. Com material de toalha de banho. É um pano que é do material de toalha de banho. Então, eu já tenho vídeo ensinando a fazer essa coelhinha. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Então, eu vou colocar o casalzinho aqui no meio. E eles sentados no banquinho. E eu vou fazer um coelhão pra colocar aqui. E uma coelha pra colocar aqui. Eu tinha feito, só que eu dei de presente pra minha amiga Andréia. Mas é bom que eu vou ensinar pra vocês no vídeo como que eu faço. Aí aqui eu tenho uma arvorezinha que eu fiz. Mas tô pensando em mexer nela de novo. Eu vou refazer. Aí aqui tem os coelhinhos. Talvez eu vou colocar esses coelhinhos pra cozinha. Porque senão aqui vai ficar hiper lotado. E eu não quero. Eu quero uma coisa assim mais... Não vou dar tanto spoiler não. Que vocês vão ter que acompanhar. Aqui. Aqui tá a poltroninha da Valentina. Ó, o meu sofá tá aqui. Aqui tá a poltroninha dela. Pra bater as fotozinhas dela de blogueirinha aqui. Eu queria aquela poltroninha, sabe? De blogueirinha mesmo. Só que tá 300 reais. De 200 e pouco, 300 reais na internet. Eu não posso comprar agora porque eu tô pagando a festa dela. Pagando os fornecedores de coisas personalizadas que eu encomendei. Então, realmente agora eu não posso. Mas quem sabe futuramente eu compro a poltroninha pra ela. Mas por enquanto, ela tá com essa daqui que foi a Fernanda que deu pra ela. Sempre, até quando eu tiver... Até quando eu tiver a outra poltroninha, essa daqui vai continuar. Porque essa daqui já... Ela é altona. E a outra ela é baixinha. Então, enquanto a Valentina é novinha... Porque a Valentina fica se jogando dessa daqui. A sorte é que eu sempre tô atenta pra ela não se jogar. Na hora que eu tô batendo as fotos dela. Então, essa sempre vai continuar aqui em casa. Mas, é... Vou deixar pra usar mais pra quando a Valentina fica maior. E a outra eu quero pra Valentina já ficar usando agora. Pra fazer as fotinhas de blogueirinha. Já que essa daí é bem alta pra ela. E ela se joga e eu não quero que ela caia de cara no chão, né? Aí, voltando pra cá. Eu fiz essa árvore. Eu montei ela da mesma maneira que eu montei a árvore de Natal. É... Da Valentina. Só que aqui, eu vou dar uma mudada nela. Porque eu não quero usar esses pezinhos. Eu quero colocar um vaso de cerâmica aqui. Eu já tenho vaso de cerâmica. Então, eu vou pegar ele e vou colocar aqui. Porque eu não quero esse pezinho aparecendo. Eu quero uma coisa assim mais bonitinha. Mais clean. Aí, os laços. Eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando. Só que esse aqui eu vou ensinar. Porque esse modelo aqui eu fiz de outro jeito. Então, vocês fiquem atentos aí. A árvore não tá pronta. Aqui é só... Eu montei. Pré-montei, né? Já pra ver como que vai ficar. E o que que falta. Ainda faltam alguns detalhes. Que logo, logo eu venho e atualizo aqui pra vocês. Mas, por enquanto, eu coloquei laços. Ó. Coloquei laços. Coloquei ovinhos. Coloquei coelhinhos. Eu queria mais coelhinhos desse. Só que no meu bairro, esse ano, não trouxeram esses coelhinhos. Esses coelhinhos, eles vêm com palitinho. Aí, eu tinha tirado palito. Eu queria mais coelhinhos desses pra colocar lá atrás. Ali atrás, só tá com laços. Só tem laço nela toda. Não tem coelhinhos atrás, não. Só tem laços e ovinhos. Ovinhos. Mas, não tem os coelhinhos atrás. E eu gosto de árvore toda decorada. Tanto na frente, os lados e atrás. Aí, ainda faltam bastante detalhes aqui. Eu vou acrescentar mais algumas coisas. Mas, logo, logo eu venho atualizar vocês. Amores, vim falar pra vocês, né? Eu já tomei banho. O cabelo já tá... Tava aí, assim, bagunçadinho. Marlon já foi dormir. Valentina tá aqui do meu lado. Já mamou. Eu tô de camisola. E eu tenho que contar pra vocês. Quando eu fico em Capogrande... Eu já é de madrugada. Então, ontem. Quando eu fico em Capogrande, ontem... Aí, eu já comecei a sentir cólica. Comecei a me sentir estranha. Andando. Aí, quando eu chego em casa, gente... Sério. Minha menstruação desceu. Graças a Deus. Eu tinha poucos dias de atraso. Era pra ter descido terça. Então, desceu quinta. Entre segunda e terça. Desceu quinta. Mas... Tá bom. Graças a Deus. Lógico que futuramente... Eu... É igual eu falei pra vocês. Eu não me via mãe. Tipo, de três filhos. No máximo, duas. Aí, eu sempre quis... Assim... Eu já tive Nicole. Então, eu sempre quis ter mais um. Só que agora... É... Deus falou com uma irmã, né? Que... E não é da minha igreja. É uma outra... Uma outra moça que eu nem conhecia. Nunca nem vi na vida. E ela falou que eu vou ter um menino. Eu nunca me vi mãe de menino, gente. Sério. Nunca. Nunca, 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 nunca. Eu amo rosa, furufru. Sabe? Vocês veem que eu vou arrumar a Valentina toda boneca. Eu nunca tinha me visto mãe de menino. Aí, o Tyler é meu neto. Pra quem é novo aqui no canal, eu tenho uma... Antes da Valentina, eu tenho uma outra filha que se chama Nicole. E ela tem 20 anos. Então, é... Como a Nicole tem 20, 19 anos depois eu fui engravidar. Então, demorei muito tempo pra me tornar mãe de novo. Então, eu nunca tinha me visto mãe de menino. Aí, o Tyler, quando chegou, meu neto... Ele tem... Tá com um ano e acho que sete meses, se eu não me engano. Quando o Tyler chegou, ele quebrou um pouco o meu coração em relação a isso. Em relação ao mundo rosa. Então, ele veio pra dar aquela pitadinha, aquele temperinho, assim, na minha vida. E falou assim, poxa, o mundo azul também é legal. O mundo azul, você pode colocar aí uma bermuda, um bonézinho, um cordãozinho. Então, eu fico encantada com o jeito que a Nicole veste ele. E aí, foi quando meu coração quebrou. Eu falei assim, caramba, o mundo azul é muito top também. Não só o mundo rosa. É lógico que eu sou extremamente apaixonada pelo mundo rosa. Mas o Tyler veio pra dar uma quebrada no meu coração em relação a isso. Em relação ao mundo azul de ser top também. Então, aí a irmã falou que eu vou ter um menino. Então, seja feita a vontade de Deus. Só que, se eu puder escolher, que não seja agora. Até porque a minha médica falou que eu não posso, em menos de dois anos, eu tenho que esperar. Ela falou que certo, pra ter outro bebê, eu terei que esperar cinco anos. Só que ela falou que se eu quiser muito ser mãe novamente, mais rápido do que esses cinco anos, eu tenho que esperar dois anos. Porque o meu organismo, ele meio que rejeita o bebê. Ele acha que, foi o que minha médica explicou, ele acha que o bebê me faz mal. Então, minha pressão sobe, eu fico muito mal. A minha gestação da Nicole pra Valentina foi muito diferente de uma pra outra. Nas duas eu tive hipertensão, sim. Só que da Valentina eu sofri muito. Da Valentina, a gestação da Valentina, eu fiquei deitada a minha gestação inteira. Da Nicole, não. Da Nicole eu nunca fiquei internada. Da Nicole eu tinha pressão alta, só que eu tomava menos remédio pra hipertensão. Eu tinha 16 anos, quando eu engravidei da Nicole. E faltava dez dias pra eu fazer 17 anos. E a Nicole, ela é do dia 5 de agosto e eu sou do dia 15. E o Tyler é do dia 4 de agosto. Então, Tyler 4, Nicole 5 e eu 15. Então, eu não sofri com a gestação da Nicole. Olha, eu só tive mesmo hipertensão e pré-eclampsia no dia do parto. Mas, da Valentina, eu fiquei internada um mês antes, sabe? E eu fiquei deitada todos os meses da gestação. Sempre do lado esquerdo. A gravidez inteira, o parede de trabalhar. Eu entrei pelo INSS. Então, eu fiquei de repouso absoluto. Sem poder nem varrer a casa. Sabe o que que era isso? Ficar deitada mesmo, de perna pra alta. Eu tenho um travesseiro que tinha que ficar com as pernas pro alto, pro sangue. Ai, não lembro como que a médica falou. Mas, tem todos os meus diários de gravidez aqui. Vou deixar pra vocês acompanharem. Tudo em relação a Nicole e a Valentina foi diferente. O parto, a Nicole eu tive cesárea. Sofri horrores pela cesárea. Sério. Sofri horrores. Graças a Deus, meus pontos cicatrizaram todos direitinho. Mas, como que eu vou falar? A recuperação da cesárea pro parto normal é muito mais demorado. Parto normal, a Valentina nasceu hoje. Amanhã eu já tava andando pra amanhã. Porque eu fiquei ainda deitada com acesso por causa da hipertensão. Então, eu ainda tive que ficar. Quando a Valentina nasceu, ela foi pra incubadora. Quem já conhece minha história aqui sabe. Ela foi pra incubadora porque ela nasceu com baixo peso. Ela nasceu com menos de 2 quilos. E ainda perdeu pra completar. Ficou 16 dias na UTI, né? O Natal. E eu tive que voltar pro acesso no dia do parto. Então, graças a Deus. Deus me deu parto nos meus sonhos. Gente, sério, se puder escolher, se eu pudesse escolher da Nicole ter nascido de parto normal. A Nicole teria nascido de parto normal. Porque foi a dor. É só ali na hora que tá as contrações. A mulher sofre muita dor das contrações. E na hora que a criança sai, dá aquela dor também insuportável. Sério, uma dor que, nossa, eu nunca senti na vida. Mas quando a criança nasc, gente, fica assim, nossa, que alívio, sabe? E eu não precisei levar ponto. Então, graças a Deus, eu fiquei muito bem. E a recuperação, no dia seguinte, quando me liberaram lá dos acessos pra pressão alta, eu já estava andando. Então, em 15 dias, eu já tava tipo, uhul, tô mega baixa. Eu levanto e da cesárea, eu fiquei igual um zumbi. Sério. E fiquei, acho que um mês, sentindo dores horríveis. Não sei. Se eu pudesse escolher da Nicole, se eu tivesse tido a chance de escolher. Só que como eu tive pra Eclamps no parto, então teve que ser cesárea. Mas se eu pudesse ter tido a chance de escolher, eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, eu quero ter parto normal. Aí, da Valentina, Deus me honrou. Mesmo sendo hipertensa, mesmo tendo pré-eclampsia, tudo, 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 tudo ocorrendo. Deus, mesmo assim, me abençoou de ter tido a Valentina de parto normal. Então, eu me sinto muito honrada e muito agradecida. Só que, eu não, é melhor até evitar, se os médicos falassem assim, você não pode mais ter filho mesmo. Porque, é o que minha médica falou, por ela eu não teria mais filhos. Parava na Valentina. Mas, como quem dá a última palavra é Deus, então, vamos ver qual vai ser a vontade dele daqui pra frente. Mas, depois desse susto, confesso que agora vai ser cuidado redobrado, né, gente? Porque, realmente, eu não quero agora, não. Só se for a vontade de Deus, porque quem fala é Ele. E eu só obedeço. Mas, por mim, agora, não. Deixa eu curtir minha neném. Ela só tem 10 meses, né? Outro filho agora, não. Quero aproveitar bastante. Se papai do céu me permitir, só quando ela estiver lá pros 3 anos dela, e pode ser que eu realmente pense, poxa, eu quero ter outro. Mas, não agora. Agora, não quero ter outro bebê, só quero ficar mesmo na minha pimpolinha, curtir o crescimento dela, sabe? Curtir cada dia. Eu saí do trabalho, realmente, pra poder criar ela. Então, eu não quero, por enquanto, ocupar minha cabeça com outra criança. Porque o amor vai ser igual, lógico. O amor de mãe pros filhos. A mãe pode ter 10 filhos, mas o amor é igual por todos. Só que eu quero dar uma atenção maior agora pra ela. E aí, depois, quando tiver outro bebê, aí eu vou dar uma atenção também maior pra ele, mas dividindo a atenção pros dois. Mas é porque bebê requer uma atenção maior, sabe? Bebezinho quer aquela atenção da mãe pra tudo. Então, eu não quero ter um bebezinho agora. Então, graças a Deus, minha menstruação desceu. E eu tô muito, muito, muito feliz. Antes de me despedir de vocês, eu vou mostrar que eu comecei a decorar minha casa para Páscoa. Gente, esse vídeo já tá enorme. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Inscrevam-se, like. E também sigam a Valentina e eu no Instagram. Tá bom? Pra vocês não perderem nada. Até os próximos vídeos. Tchau. Vou dormir.